Eu trouxe lemon no meu ziplock O sol raiando e nós dois lá em Hawaii Sem modo easy, meu estilo é livre O pé na areia e o céu azul em blue eyes Deixei os inimigos em modo off Acelerei no tempo e não volta mais Eu te encontrei num rolê Woodstock E descobri que o eu passou a ser nós Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos às três Vivendo aquele filme Bem mais de quatro estações Influências da vida Fotos de um momento Ouvindo o Mac Miller Correndo atrás do meu sonho Um banho na jacuzzi ou a campa longe da city Celebrando e agradecendo o que a vida nos traz Em memória aos ídolos, lendas não morrem, senteniza O tempo é passageiro e vale mais que ouro, mano Eu trouxe lemon no meu ziplock O sol raiando e nós dois lá em Hawaii Sem modo easy, meu estilo é livre O pé na areia e o céu azul em blue eyes Deixei os inimigos em modo off Acelerei no tempo e não volta mais Eu te encontrei num rolê Woodstock E descobri que o eu passou a ser nós Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos às três Vivendo aquele filme Bem mais de quatro estações Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos às três Vivendo aquele filme Bem mais de quatro estações Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos aos ídolos Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos aos ídolos Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos aos ídolos Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos aos ídolos Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos aos ídolos Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos aos ídolos Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos aos ídolos Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos aos ídolos Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos aos ídolos Um som, nós dois Sem trânsito se pá, chegamos aos ídolos Tchau.